Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado, um dia importante aqui para o mercado de ações, mas principalmente do lado internacional. Primeiro porque marcamos mais uma máxima histórica, pelo menos esse foi o grande feito aqui nas bolsas internacionais, nas bolsas americanas. S&P 500 marcou máxima histórica hoje, Nasdaq também, isso abre uma expectativa, uma perspectiva ou ventos favoráveis que podem começar a destravar o Ibovespa por aqui. Então, por enquanto, Ibovespa segue travado. Ibovespa com queda hoje de 0,28, impactado principalmente pela forte queda das ações da Petrobras. Nesse momento aqui, caminhando, vamos para quase 6 de queda, 5,70, alguma coisa nesse sentido. Mas, por hora, o que precisa acontecer por aqui é voltar a subir e passar resistência, não só o Ibovespa, mas também os outros índices setoriais aqui da B3. E é isso que eu quero destacar no Giro do Mercado. Começando, então, com a bolsa americana, o que a gente pode dizer, como eu já falei, máxima histórica, 5.300 pontos, abre caminho para um novo ciclo de alta, novas altas estão liberadas. Nasdaq, da mesma forma. Aqui tem um ponto interessante que a gente está vendo, não só lá fora, mas no Brasil também. O índice small caps atrás um pouco. Então, repara que esse índice small caps aqui, representado por esse ETF, o USO 2000, ele está para trás, nem para a sua máxima de 2024, que não é a máxima histórica. Então, está atrasado, sim, as small caps. Precisa passar. Falando do Ibovespa, o que a gente pode ver aqui para o Ibovespa, é um mercado ainda travado. Precisa passar os 131,700. Embora a gente veja que o Ibovespa até está perto, quando a gente olha, esse é o primeiro ponto. Ibovespa precisa passar os 131,700. Mas precisa passar em bloco. O mercado como um todo precisa estar apontando para cima para ter sucesso no próximo movimento autista. E o que, olhando agora para os próximos setores, para os índices setoriais, aqui é o ponto. Os outros índices setoriais estão muito para trás, ainda estão muito prejudicados. Estão muitos aí, sofreram demais entre abril e maio. Precisa ter uma boa melhora para voltar a apontar para cima. Por exemplo, o índice small caps precisa passar aqui, esses 2,170, está em tendência de baixa. Índice industrial, não. Já começa a melhorar aqui, começa a dar sinais e ir para cima. Mas o índice de materiais, tendência de baixa, pressionado no suporte, está longe de sair dessa tendência de baixa. Índice de consumo parece que pode ganhar um alívio, saindo da baixa, passando essa região de resistência aqui, que é muito forte. Quem sabe aqui, passando os 2.900 ou os 3.000 pontos, possa ganhar atração de uma maneira mais consistente. Índice imobiliário também, está difícil, marcando novas mínimas. Quem sabe aqui, pelo menos no curto prazo, passando esses 900 pontos, começa a dar um sinal de melhora. E para fechar o índice financeiro, também precisaria passar aqui, pelo menos sair da baixa, passando esses 13.000 aqui. Tem muita coisa ainda para melhorar, não só o Ibovespa, mas também os demais índices por aqui. O ponto positivo é que os ventos internacionais estão favoráveis.